Galera, voltamos aqui porque a gente teve que fazer parte 2 do vídeo. Porque acabou a gravação, bem na hora que a gente ia fazer a corrida. É. Ui, droga. Ui, Lola Skyler. Olha essa animais. Que merda é essa? Vai, vai, vai. Aí, eu consegui de primeira. Não! Aí, droga, caí. Aí, aí, eu tô presa. DJ mais azul. Passei. Vai, vai, vai. Aí, droga. Caramba. Caramba. Ai, meu Deus. Acho que eu vou perder. Falei nada. Por que eu caí aqui sendo que tinha umas plataformas em cima? Sei lá, a gente caiu. Porque a gente é besta. Muito besta. Meu! Que? Que? É um labirinto. É um mega gigante labirinto. Aquele outro labirinto era muito fácil. Eu conheço aqui. Nossa, que labirinto difícil. Oi? O que você tá lutando na parede? Entrei não. Deve ser bug. Eu não entro. Você tá me seguindo? Não. Nem tô te vendo. Oi? Achei! Não. Ah, sim. Vou chegar. Vou chegar primeiro que você. Ah, que droga. Tudo bem. Vamos pegar a fichinha. Fichinha. E a arvorezinha de Natal. Você disse que não dava, mas dá sim. Ah, não sabia. Tinha esquecido. André, eu fiquei primeiro. Que? Não. Eu fiquei. Olha aqui. Juliã. Primeiro. Pra mim tá parecendo o meu nome. Pra mim os dois estão em primeiro lugar. É bug. E do outro... Bugou. Morremos. Ficou louco. Aí vai começar. Só que dessa vez tem mais pessoas. De paz e amor, né? Oh, pra mim não tá aparecendo pra mim. Nossa, velho. Já foi. Falta 10 segundos. Aí, eu fui. Sim. Mas... Tá bugado. Tá bugado, velho. Pra mim não tá nem aparecendo a barreira, mas tá bloqueando. Ah, deu um mini-blug. Mini-blug? Nossa, por que você já começou e eu ainda tô preso aqui? Eu já fui, ué. Bugou? Eu não consigo sair daqui? Uxi. Deu bug no do André. E eu vou ganhar. Eu vou ganhar porque o André tá fugado. Eu tô aproveitando dele. Será que eu consigo voltar, tipo, assim? Vou sair da corrida porque eu buguei. Você bugou. Então eu vou ganhar. Porque eu tô indo sozinha. Na bugueira. O que que acontece se eu clicar pra jogar agora? Porque pra mim tá parecendo pra mim começar a jogar. Ah, galera. Isso tá tão bugado que eu vou até acabar o vídeo por aqui. Fiz que... É um mini-mini-mini vídeo. Só fiz que tava na mesma parte lá do outro. É. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Falou e... Fui. Essa não é a sua frase. Você sempre fala, falou e fui. Mas eu que falo, falou e fui. Você tem que falar tchau. Pelo amor da pingaiada. Então, galera. Fala... Se despede aí, Rafa. Até o próximo vídeo. Então, galera. Tchau, falou e fui. Agora é a hora que a Rafa fala fui de novo. Sinto que ela não obedece as regras. Tchau.